Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi Manu! E aí gente, vamos brincar, vamos para o nosso vídeo de hoje. O que a gente vai abrir hoje Manu? Presentes! Presentes! Qual que você quer abrir primeiro Manu? Então dá aqui para a tia, vamos rasgar. Rasga Manu, rasga aqui ó, rasga. Uau! Que legal! Mr. Potato Head, é a menina gente. Olha que gracinha, Wind Up Toy. Que gracinha! Vamos abrir Manu? Sim! Que fofinho! Muito fofinho, ela anda Manu, tem que dar corda. Coloca aí a manivelinha. Tá andando meio devagarinho, mas tá andando, tá bom. O que a gente vai abrir agora? Então rasga. O que será? Uau! É o Senhor Batata! Deixa eu mostrar aqui para as crianças. É a coleção do Mr. Potato Head. Polícia! Tem o da polícia. Tem o da polícia. Deixa eu mostrar aqui para as crianças qual que é esse. Esse é o cowboy ou aventureiro, né? Com esse chapéu de Indiana Jones. Vamos abrir Manu? Ele também anda. Gente, é muito engraçado, né? Essa cara deles. Vocês gostam do Sr. Batata? É o Sr. Batata. É, o Sr. e a Sra. Batata. Vamos dar corda no Sr. Batata. Ai, que gracinha! Vamos continuar, Manu? Qual que nós vamos abrir agora? Dois! Então vamos lá! Eu abro. Abre. Rasga! Força! Aê! Tem mais um sapato! Mais um! Uau! Esse é o cozinheiro! E a cebola! Ele está segurando a cebola? Deixa eu ver. E ele está segurando a cebola. Vamos abrir? Vamos! É difícil de abrir ele. Aqui, ó. O mestre Chico vai cozinhar. E as chiquititas vão ajudar. Gente, olha que legal esse Sr. Batata. Vem uma cebola mesmo. Parece um alho porô, né? E a cebola está com a carinha fofa, gente. Muito legal. Vamos abrir o próximo. Qual que você vai abrir agora? Então vai. Rasga! Será, gente? É um aquabuque! Que demais! Qual que é o tema desse, Manu? É o... É da fazenda. É da fazendinha. Ó, a vacuna. Igual esse! Tem o poteiro Head da fazenda. E o livro da fazenda. Ó, o porquinho, o galo. Vamos ver as figurinhas. Olha! Tem o Born, que é o celeiro. Qual mais que tem, Manu? A vaquinha! E o espantalho? Não! É o boi. É o boi? Por quê? Tem chifre? É a vaquinha. É o boi. Tá bom. Olha o que é esse aqui, Manu? É o galo. O galo e o porquinho. E o bebê galinha. A galinha. E esse aqui? Eu amo. É o cavalo. A Manu ama cavalo. Gente, muito legal esse aquabuki. Vamos ver o que é o próximo? Tá aqui, então. Casa, Manu. Uau! É do Paw Patrol! Que demais! Vem os bonequinhos dentro! Vamos abrir? Coca-Cola! Fala o nome dos cachorros, Manu. Zuma. Zuma. Upo. Sky. Amabia! Que lindo! O D1, A, D, A, Q. Esse não veio? O Ryder? Mas veio quem? Papachão! Paw Patrol! Vamos ver o livrinho? É a bola! Vamos abrir? Vamos! Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo. Até o próximo vídeo, criançada. Tchau! Tchau! Manda beijo, Manu. Muito bem! Era uma vez, três porquinhos, prático, mais velho e trabalhador. Seu irmão Heitor era músico e Cícero caçula um roncador. Cada um fez a sua casa, Cícero só palhas entrelaçou. E tor madeiras e marteladas, prático, tijolos e cimento usou. Cuidado, porquinhos! O lobo vai chegar e todas as casas vai soprar. Fum! 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 A casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também voou. Só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta, o lobo despencou no caldeirão. Queimou o seu rabo, fugiu depressa, não volta nunca, não. Quem tem mento do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem mento do lobo mau, lalalalalala. Quem tem mento do do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Legenda Adriana Zanotto